Música Calma tu queiras, a sã doutrina, o teu espírito consolador Que nos sustenta, que nos ensina, e que nos enche do teu amor Música Se nós aqui não mais regressarmos, certeza temos que ter na luz Os santos juntos, e contemplarmos, no céu um dia, o bom Jesus Música Música